E aí pessoal, tudo bem com vocês? Game Over falando aqui e hoje o vídeo é sobre Clash Royale. Hoje vamos abrir o baú que deram de presente de aniversário do Clash Royale de 2 anos. E também vamos jogar a última partida do evento que tem que ganhar aquele baú épico. Entendeu? Fiquem com o vídeo aí, vocês vão ter uma grande surpresa naquele evento, entendeu? Eu tô com muita raiva. Fica com o vídeo pessoal, obrigado pelos 50 inscritos, ok? Obrigado mesmo, vocês estão ajudando demais no meu trabalho. Obrigado e fiquem com o vídeo. E aí pessoal, beleza? Começando aqui de Clash Royale Game Over falando. E hoje vamos abrir os baús de presente do Clash Royale de 2. O Clash Royale tá fazendo dois anos, Mário. E aí a gente vai abrir daqui a pouco. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL